Hoje a gente vai falar sobre desemprego, como que a gente mede, a gente não, né? Como que o governo mede desemprego, o que é desemprego e quais são os tipos de desemprego que a gente tem na nossa economia, certo? Nossa fonte, nossa referência para as discussões é o livro do Mâncio, Introdução à Economia. Para começar a nossa discussão, um conceito que eu acho que vocês já conhecem, mas só para reforçar, só para fixar o conceito, o que é PEA, População Economicamente Ativa? É o potencial de trabalhadores, potencial de mão de obra que um país tem, certo? Beleza? É o potencial de mão de obra que o setor produtivo pode contar. Então o que é PEA? É a soma da população ocupada e desocupada, quem faz parte da força de trabalho, que tem 16 anos ou mais, tá claro? Então, para o cálculo da PEA, é a soma de quem está empregado, população ocupada, certo? Aquelas pessoas que em um determinado momento de tempo, em algum momento, trabalham, estão ocupadas, têm trabalho, seja formal ou informal, e pessoas desocupadas, aquelas que não trabalham, não têm emprego, mas estão procurando emprego, tá certo? Em um determinado período de tempo, são aquelas pessoas que não tinham trabalho, em um determinado período, como eu disse, mas estão dispostas, estão procurando trabalho, tomaram providência nos últimos 30 dias para procurar emprego, tranquilo? E outro conceito importante é a taxa de participação da força de trabalho, certo? O que é isso? É o PEA, População Economicamente Ativa, dividido pelo PIA. O que é o PIA? É a população em idade adulta, certo? Isso daqui vai dar um percentual, quanto da população adulta de um país, de uma economia, faz parte ou acompanha a força de trabalho, tá certo? Taxa de participação da força de trabalho. População Economicamente Ativa, dividido pela população em idade adulta, beleza? Então, aqui no último censo feito pelo IBGE em 2010, olha como é que era a nossa população economicamente ativa. Composta majoritariamente por homens e mulheres de 30 a 49 anos. Só que agora, em 2020, essa turma aqui deve ter envelhecido um pouco, né? Beleza? Quanto maior a população economicamente ativa, pessoal, melhor, mais força de trabalho você tem para produzir. Tá claro? Beleza? Então, primordialmente, em 2010, nosso último censo, nossa PEA é formada principalmente por homens e mulheres de 30 a 49 anos. Esse cenário pode ter mudado agora, porque a população envelhece, né? Então, pode ter sido o caso. Certo? O que é desemprego, hein? Segundo o IBGE, que é quem mede o desemprego no Brasil. Desemprego são pessoas com idade para trabalhar, ou seja, de 14 anos para cima, que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e estão procurando trabalho. Então, olha só que interessante, uma pessoa desempregada, para uma pessoa ser considerada desempregada, não basta ela não ter emprego. Ela tem que não ter emprego e tem que estar procurando emprego. Tá certo? Beleza? Então, um desempregado é alguém sem trabalho, mas está procurando trabalho. Faz sentido, né? Não dá para eu considerar como desempregado alguém que não está procurando trabalho. Professor, é assim que se mede no mundo inteiro? Sim, é assim que se mede no mundo inteiro o desemprego. Tá claro? Alguns exemplos de pessoas que não possuem trabalho, um trabalho formal, pelo menos, um emprego, propriamente dito, mas não podem ser consideradas desempregadas. Vocês, por exemplo, muitos de vocês, universitários que estão estudando em tempo integral, não dá para eu falar que um universitário que estuda em tempo integral é um desempregado. Uma dona de casa, ou um dono de casa, que não trabalha fora, não dá para falar que essa pessoa é desempregada. Ela tem uma ocupação. O empreendedor, não dá para falar que o empreendedor é desempregado. De acordo com o IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, ou popularmente conhecida como PNAD Contínua, que é onde a gente vai pôr o desemprego no Brasil, universitário, estudante e a dona de casa estão fora da força de trabalho. E o empreendedor, ou empreendedora, está ocupado. Ou está empregado. Certo? Beleza? Então, é na PNAD Contínua, que é a pesquisa, que apura a taxa de desemprego no Brasil. Apura quantos desempregados a gente tem no Brasil. Tudo bem? Nela, o que a gente conhece como desemprego, aparece como desocupação. Então, desemprego para o IBGE é igual a desocupação. Tranquilo? Então, qual que é a metodologia do IBGE para classificar as pessoas aí? Então, da nossa população total, a gente tem aquelas pessoas que estão abaixo da idade para trabalhar, menos que 14 anos, e tem a população que está em idade de trabalhar, com 14 anos ou mais. Dessa população que tem idade para trabalhar, 14 anos ou mais, tem pessoas que fazem parte da força de trabalho, certo? E tem pessoas que estão fora da força de trabalho. Beleza? Tem gente que está fora da força de trabalho, porque não tem jeito mesmo, por exemplo, os donos e as donas de casa, os estudantes em tempo integral, os aposentados, literalmente estão fora da força de trabalho potencial. Tá certo? Não tem muito o que fazer nesse sentido. Agora, tem gente que está fora da força de trabalho, porque por algum motivo pode ter desistido de procurar emprego. Buscaram trabalho, mas não estavam disponíveis, acabaram desistindo. Ou aquelas pessoas que sequer buscaram trabalho, mesmo eles estando disponíveis. Aí a gente tem a figura do desalentado, que a gente vai ver. É o povo que acabou desistindo de procurar emprego, por algum motivo. Certo? Como que o IBGE mede o desemprego? Isso daqui, não posso falar que esses caras aqui estão desempregados, de acordo com a metodologia do IBGE. Pessoas que estão fora da força de trabalho, eu não considero como desempregados. Eu tenho que considerar desempregados, pessoas que fazem parte da força de trabalho, ou seja, que estão trabalhando, ou não estão trabalhando, mas estão procurando emprego. Que é o caso dos desocupados aqui. São pessoas acima, com 14 anos ou mais, que não estão trabalhando, porém tomaram alguma providência efetiva para encontrar trabalho. Estão disponíveis para trabalhar, caso encontre. Isso é desempregado de acordo com o IBGE. Essa classificação aqui. Tá? Ocupados são os empregados. E da classificação dos ocupados, você tem aquelas pessoas que trabalham 40 horas semanais, e tem pessoas que não conseguem trabalhar 40 horas semanais. Seja porque a pessoa tem limitação de horário, ou seja porque ele não conseguiu preencher uma carga horária de 40 horas semanais. Então, essas pessoas que não trabalham 40 horas semanais, a carga completa, a gente dá o nome de subocupados por insuficiência de horas trabalhadas. Beleza? Os desempregados, os desocupados, os subocupados, os desalentados, fazem parte do que a gente chama de grupo de subutilização da força de trabalho. A força de trabalho para esses que têm asterisco vermelho está de alguma forma subutilizada. Aqui não tem emprego, aqui não completou as 40 horas, e aqui o cara acabou desistindo de procurar. Beleza? O que é desemprego? Tá claro para todo mundo? Para vocês aí? Tá claro o que é? Como que... O que é uma pessoa desempregada? Tranquilo? Então, olha a população brasileira aí. No segundo trimestre de 2020. Como que era composta? A população brasileira era composta de 83.347.000 pessoas empregadas, ocupadas. 40% da população. Total. Certo? A maioria. A outra grande parte da população está fora da força de trabalho. Aqui vão entrar crianças. Aqui vão entrar aposentados. Aqui vão entrar dona de casa. Ou dono de casa. Vai entrar estudantes em tempo integral. Etc. Certo? Não estão procurando emprego. Estão fora da força de trabalho. Ah, não. Criança está aqui, ó. Perdão. Fora da força de trabalho. Alguns exemplos para a gente. 37%. Tá? Abaixo da idade para trabalhar. 17%. 36.951.000 pessoas estão abaixo da idade para trabalhar. Tem menos que 14 anos. Beleza? E aqui os desempregados. Os desocupados. Compõem 6% da população total. Agora, como que eu meço a taxa de desemprego? A taxa de desemprego é medido pelo número de desocupados sobre a força de trabalho. O que é a força de trabalho, professor? A força de trabalho é a soma dos ocupados com os desocupados. Então, vamos fazer esse cálculo por Brasil. Qual que é a taxa de desemprego do Brasil, considerando esses dados aqui coletados no IBGE? Vamos lá. Desocupados, a gente tem 12 milhões, quase 13 milhões de pessoas. 12.791.000 pessoas dividido por os desocupados, 12.791.000, mais os ocupados, que fazem parte da força de trabalho. 83.3.4.7. Vamos ver quanto que dá essa conta aqui. Vamos ver o denominador. Qual que é o tamanho da força de trabalho brasileira? Um segundinho. Vamos fazer essa continha. Quem fez a conta primeiro, põe aí no chat. Vamos ver quanto que dá essa conta. Qual que é a taxa de desemprego no Brasil? 12.791, mais 8.3.3.4.7. Se você tem uma força de trabalho de... foi 96.138.000 pessoas. Então, vamos lá. 12.791 dividido por 96.138, você chega numa taxa de desemprego de 13,3%. Tá? Então, da sua força de trabalho total, pessoas que estão, que procuram emprego, sendo elas empregadas ou não, 13% não tem... tá desocupado. Beleza? Essa é assim que a gente mede a taxa de desemprego. Tá? Então, falando sobre ela aqui. A taxa de desemprego, ela é oficial brasileira, é divulgada através da pesquisa do IBGE, da PNAD Contínua. Certo? E ela é representada nessa pesquisa como taxa de desocupação. É a nossa famosa taxa de desemprego. É a porcentagem de pessoas que estão na força de trabalho que estão desempregadas ou desocupadas. Então, são aquelas pessoas que estão... têm acima de 14 anos, que estão trabalhando ou procurando trabalho. Essa é a força de trabalho. Beleza? Agora, um ponto importante, hein? E aquelas pessoas que recebem benefício social? A benefício de algum programa de assistência social, por exemplo, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, seguro-desemprego, etc. Como que elas entram aí na classificação de empregados ou desempregados? Bom, é bem simples. Vai depender se elas estão trabalhando, procurando emprego ou não. Tá certo? Então, pode ser que algum beneficiário aí do programa de seguro-desemprego, emprego, esteja trabalhando na informalidade. Tá claro? Esse cara que está recebendo seguro-desemprego, mas está na informalidade para acumular os benefícios, né? Tanto do salário que ele tem, da remuneração que ele tem como informal, como do seguro-desemprego, por exemplo, o cara vai fazer um trabalho de Uber, por exemplo, ou comércio ambulante, não sei, ou um bico, vai fazer alguma coisa, ele é considerado como ocupado. Ele não é desempregado. Agora, pode ser que a pessoa esteja recebendo algum benefício social e não esteja trabalhando e não esteja procurando emprego. Então, suponha que uma pessoa esteja recebendo seguro-desemprego e não está trabalhando e nem está tomando providência para conseguir emprego, nem está procurando trabalho. Essa pessoa está fora da força de trabalho. Não posso considerar como desempregada. Tá certo? Uma pessoa que não está procurando emprego não é desempregada. Tá certo? Pode ocorrer também de ter pessoas dentro do Bolsa Família que também não estão procurando emprego. Pode acontecer. Essa pessoa também não está desempregada de acordo com a metodologia. Ela está fora da força de trabalho. Então, novamente, para ser considerada como desocupada, a pessoa não pode estar trabalhando, tem que estar sem emprego, sem ocupação e tem que estar procurando emprego, tomando providência para conseguir emprego. Beleza? Olha só a taxa de desemprego no Brasil anual que eu puxei aí. Então, aqui a gente tem os números desempregados, certo? E o percentual da força de trabalho que está desocupada. A gente vinha lá em 2011, 2012 com uma taxa de desemprego de 7%. Lembra que a gente já discutiu em aulas anteriores que a gente teve uma crise muito forte econômica, política e fiscal no Brasil a partir de 2013, 2014? Olha o que aconteceu com o desemprego. Passou de 7% para quase 13%. O auge aqui em 2017. Está certo? Deu uma leve caída porque deu uma melhorada na economia e agora com a pandemia a taxa de desemprego voltou a subir. Olha durante a pandemia que aconteceu com a solicitação de seguro-desemprego. Explodiram. Está certo? Aí eu faço uma recomendação para vocês acessem lá o site de IBGE tem muita coisa legal se vocês tiverem curiosidade para saber mais sobre números de informações sobre o mercado de trabalho tem também o Ministério de Trabalho e Emprego tem muita informação até coloquei aqui ah, não coloquei aqui tem muita informação legal a Secretaria do Trabalho tem muita informação legal sobre dados do mercado de trabalho brasileiro. Aqui, por exemplo eu peguei a evolução da taxa de desemprego no Brasil de acordo com o IBGE por idade. Note que a taxa de desemprego é maior entre os jovens de 14 a 17 anos a taxa de desemprego atual está em torno de mais de 40% né? Mais de 40% Vai dar uns 43% vai? 43% tá certo? Então das pessoas que estão da força de trabalho entre 14 e 17 anos 43% tá desocupada mas tá procurando emprego tá? Os jovens aprendizes é o primeiro emprego da galera é nessa faixa etária depois vem a faixa etária de vocês ó de 18 a 24 anos tá aqui a taxa de desemprego pra faixa etária de vocês tá em torno de 30% ó o que que uma boa formação não faz hein? Provavelmente vocês vão sair da faculdade empregados não é o caso de 30% da força de trabalho na idade de vocês tá certo? Total Brasil tá aqui ó na faixa de 13% aí que a gente comentou Total Brasil aqui Tranquilo? E por sexo? Tá aqui os dados do IBGE por sexo o desemprego é maior entre as mulheres 15% de taxa de desocupação entre as mulheres e entre os homens vai dar o próximo de 12,5 vai dar 12,4 12% vai pra aproximar Beleza? Por que que vocês acham aí que que tem mais desemprego entre as mulheres do que entre os homens hein? A taxa de desemprego é maior entre as mulheres O que vocês acham? Desigualdade? Que tipo de desigualdade? Pode ser pode não ser Ah de gênero né? Tipo como? Dependendo do trabalho que falou Ah por exemplo numa fábrica às vezes não quer não às vezes tem que ser eles dão preferência pra contratar homens enfim isso faz verdade eles acabam não conseguindo É isso aí tem tem alguns tipos de trabalho que felizmente ou infelizmente não vou julgar aqui é a preferência pra mão de obra masculina geralmente esse tipo de trabalho é um trabalho mais braçal que exige força física tá aí tem outras questões envolvidas questões sociais também questões de desigualdade de gênero envolvidas aí pra justificar que o desemprego entre as mulheres é maior do que entre os homens aí tá certo? historicamente é maior segundo os dados IBGE eu peguei esses números lá no IBGE tá certo? então lá tem um monte de série de dados históricas de emprego tá certo? então as justificativas aqui eu deixo pra vocês só tô mostrando um número tá? porque aqui tem mais desemprego entre mulheres do que em homens tá? e quem são os desalentados? lembra que a gente falou dos desalentados? cuidado hein desalentados não é desempregado na estatística ele não tá como desocupado o desalentado são aquelas pessoas que gostariam de trabalhar e até estariam disponíveis pra trabalhar porém não procuram mais emprego é a galera que até trabalharia mas não tá procurando emprego não por algum motivo tem vários motivos que levam a pessoa a não procurar mais emprego seja porque ele não encontrou no local onde ele trabalha certo? e esse ó na pesquisa na PNAD contínua esse é o principal motivo pra pessoa parar de procurar emprego tá aqui ó não havia trabalho na minha localidade parei de procurar desisti se aparecer eu pego mas não tô procurando não segundo motivo segundo a pesquisa é o verde clarinho aqui ah eu não consegui um trabalho que eu que eu gosto que eu me enquadre não tem um trabalho pra mim certo? terceiro motivo não consigo não consigo trabalho por ser considerado muito jovem ou muito idoso por questão de idade aí o cara acaba desistindo tá? e o motivo de menor relevância aqui na pesquisa o azulzinho claro não tem experiência profissional ou qualificação suficiente então acabou desistindo note que a pessoa desistiu de procurar emprego ou parou de procurar emprego não porque ela é jovem ou velha demais segundo a pesquisa hein nem porque ela não é considerada sem experiência em qualificação mas sim porque ela não encontrou efetivamente trabalho e parou beleza? então desalentados são pessoas que gostariam de trabalhar estariam disponíveis pra trabalhar mas não procuram trabalho por algum motivo tá? desistiu de procurar trabalho esse é um número crítico pra nossa economia se os desalentados estão crescendo muito esse efeito de pessoas que não tem ocupação e desistiram de procurar emprego é um efeito complicado aí pra gente na economia beleza? tá claro que é desalentado qual que é a diferença dos desalentados pra desempregados o desempregado tá procurando emprego certo? obviamente a taxa de desemprego não é uma não é uma métrica perfeita mas mesmo assim ela é muito útil pros governantes pra formador de políticas públicas tomar decisão tá certo? por que que a taxa de desemprego a medida não é perfeita? porque por exemplo os desalentados estão fora dela até faz sentido excluir os desalentados né? não posso considerar que uma pessoa tá desempregada se ela não tá procurando emprego tá certo? outro ponto a taxa de desemprego ela não faz distinção entre trabalho em tempo integral e aquele trabalho de meio período ela não faz distinção de quem tá na formalidade e quem tá na informalidade então uma pessoa que trabalha 40 horas semanais tá ocupada ou tá empregada igualmente uma pessoa que trabalha 20 horas semanais pras estatísticas mesmo essa mão de obra aqui estando subutilizada outro ponto que é inerente de todas as pesquisas né? não tem não tem como evitar isso algumas pessoas não reportam sua situação profissional na pesquisa do IBGE beleza? mas mesmo assim é uma métrica importantíssima de desenvolvimento econômico e social a taxa de desemprego de um país beleza? então o que é aquela subutilização da força de trabalho? então desde 2013 a Organização Internacional aí do Trabalho a OIT ela recomenda que o órgão de pesquisa oficial que mede a taxa de desemprego no país também publique a taxa de subutilização da força de trabalho certo? então qual a proporção da população que tá subutilizada ou qual que é a proporção de pessoas que estão subutilizadas em seu trabalho? e aí vai entrar quem tá desempregado os desocupados certo? aqueles que estão fora da força de trabalho potencial e os subocupados então aqui vai incluir todo mundo que por algum motivo não tem uma carga horária de trabalho completa seja porque tá procurando ou seja porque não tá procurando emprego beleza? isso aqui é expressa em porcentagem tá? dentro da força de trabalho ampliada pessoas que procuram que não procuram emprego qual que é a proporção de pessoas que estão subutilizadas só pra vocês entenderem o que que é desempregado o que é desalentado o que que é pessoas subutilizadas subutilizadas desempregados desalentados e quem e quem tá fora da força de trabalho potencial beleza? o desemprego o desemprego ele é dividido em duas grandes categorias tá certo? a gente tem o que a gente chama de desemprego de longo prazo que é o que a gente chama de taxa de desemprego natural de uma economia ou de um país não é que é natural porque é bom não é uma taxa normal de desemprego porque a normal é legal não desemprego ele pode mesmo tendo uma taxa de longo prazo que tem uma constância ele pode estar bem acima do ótimo social de um país então taxa natural desemprego quer dizer uma taxa de longo prazo que uma determinada economia tem desemprego e a gente pode ter o que a gente chama de desemprego de curto prazo desemprego cíclico como o próprio nome já diz cíclico de curto prazo então olha só vamos supor que uma determinada economia aqui vou fazer um um gráfico só pra vocês entenderem aqui eu tenho taxa de desemprego e aqui eu tenho tempo anos por exemplo certo então uma determinada economia ela tem uma taxa natural de longo prazo de desemprego certo e no curto prazo você pode ter oscilações de emprego por algum choque econômico por algum impacto econômico que está ocorrendo temporário cíclico de curto prazo como o próprio nome já diz deixa eu mudar a coisinha da caneta só pra vocês verem o que eu estou falando então a taxa de desemprego efetiva ela pode estar variando em torno de uma taxa natural o que é o desemprego cíclico se eu tenho desemprego de longo prazo aqui a taxa natural de desemprego o desemprego cíclico é aquele desemprego de curto prazo momentâneo temporário está aqui a diferença entre a taxa de desemprego vigente e a taxa natural é o desemprego cíclico deixa eu trocar de cor essa diferencinha por exemplo seria o desemprego cíclico de curto prazo está certo então taxa natural de desemprego taxa de desemprego que não desaparece está de longo prazo você quer diminuir essa taxa natural de desemprego vai ter que desenvolver o país vai ter que fazer com que a economia cresça reduzir a burocracia qualificar as pessoas tá é a taxa entre aspas normal de desemprego na qual a taxa de curto prazo vai oscilar beleza e o desemprego cíclico é o momentâneo é o temporário é a flutuação do desemprego em torno dessa taxa natural dessa taxa normal está associado a atividades econômicas de curto prazo algum choque de curto prazo beleza então aqui eu fiz o esboço tá não é não é bem assim que faz a conta mas olha só eu peguei a taxa de desemprego por trimestre no Brasil de acordo com o IBGE da PNAD Contínua desde do primeiro trimestre de 2012 está aqui a taxa de desemprego oscilando certo beleza era na taxa era no primeiro trimestre de 2012 era 8% chegou a ser quase 6% aí teve a crise deu um salto aqui muitos desempregados na nossa crise tá depois começou a cair levemente e subiu de novo por conta do COVID aqui em 2020 ó subiu de novo por conta do COVID certo e aí eu fiz uma média falei poxa essa média eu vou assumir que é a minha taxa natural seria o desemprego brasileiro de longo prazo quer dizer que você fica feliz com 10% da população da força de trabalho efetiva desempregada não isso não quer dizer que é bom tá eu só tô falando que é uma taxa de longo prazo a média da taxa de desemprego de 2012 até agora tá em torno de 9,9 10% o que é o desemprego cíclico aqui ó aconteceu alguma coisa nesse período aqui que fez com que você gerasse um desemprego cíclico nesse caso crise econômica nesse caso crise econômica mais COVID tá certo deu pra entender o que é desemprego cíclico e o que é uma taxa natural taxa natural não quer dizer que é algo bom quer dizer que é uma taxa de desemprego de longo prazo tá certo então pra falar sobre desemprego a gente três questões básicas importantes algumas delas a gente já respondeu então como que o governo mede a taxa de desemprego já sabemos então é desocupados sobre força de trabalho que é a soma de desocupados e ocupados beleza tem que saber como interpretar esse número né a evolução analisar também os desalentados etc o grau de informalidade da economia agora uma pergunta importantíssima aqui ó isso é crítico pra qualquer família pra qualquer pessoa pra economia como um todo quanto tempo demora pra um desempregado arrumar um novo trabalho essa é uma pergunta chave se você demorar pouco pra arrumar emprego tranquilo ótimo você perdeu seu emprego já já se arruma outro e tá tudo bem o problema é quando você demora muito pra arrumar um novo emprego isso causa um problema sério pra sua família pros seus amigos pro seu ciclo de relacionamento e pra economia tem um efeito perverso certo beleza a gente já comentou isso vou passar só a revisar porque a gente já falou sobre isso então é difícil problemas na medida com a taxa de desemprego né então é difícil a gente distinguir entre uma pessoa que está desempregada e uma pessoa que está fora da força de trabalho por exemplo dona de casa ela tá fora ou o dono de casa está fora da força de trabalho tá claro um estudante universitário está fora da força de trabalho não está desempregado se ele não trabalha né você está estudando em tempo integral tudo bem tem também a questão dos desalentados aquelas pessoas que estão disponíveis mas desistiram de procurar trabalho não estão a estatística de desemprego tudo bem e tem aquelas pessoas que recebem algum apoio social e que também não procuram e que também não procuram emprego essas pessoas aqui estão fora da força de trabalho não fazem parte da estatística de desemprego beleza tranquilo então qual que é a duração da falta de emprego hein essa é uma pergunta bem importante ser respondida em geral a maior parte dos períodos de crescimento de desemprego quando tem algum surto de desemprego cresce muito rápido é porque isso daqui é um desemprego de curta duração acontecer alguma coisa na economia ou alguma coisa está acontecendo que aumentou muito o seu desemprego em um determinado período de tempo está claro a maior parte do desemprego numa economia é de longo prazo e aqui temos problema está certo a grande parte do problema de desemprego não está aqui no desemprego de curto prazo o grande problema a maior parte do problema do desemprego está nos trabalhadores que ficam um bom tempo desempregados isso é um problema faz sentido? beleza? agora uma pergunta pra vocês por que que toda economia vai ter um certo nível de desemprego hein? por que que vocês acham que qualquer economia vai ter um certo nível de desemprego não dá pra gente eliminar o desemprego completamente por que? o que que vocês acham? e aí pessoal por que que vocês acham que sempre vai ter um pouquinho de desemprego mesmo que seja um país desenvolvidíssimo é por causa da relação com o PIB? não é bem por isso o que que você pensou em relação com o PIB? por que que sempre vai ter um pouquinho de desemprego? se for uma economia perfeita por que que essa economia perfeita é desenvolvida entre aspas com pleno emprego se você for fazer uma pesquisa de pessoas desocupadas talvez tenha desempregados nessa economia ou desocupados vai pra não falar desempregados por que que vocês acham? professor porque a oferta de trabalho vai ser sempre menor que a demanda de poderia poderia ser maior também esse não seria um grande problema esse não seria o ponto nevrálgico o ponto nevrálgico é que as pessoas sempre estão trocando de emprego tá certo? e quando você troca de emprego seja porque você foi desligado ou porque você está procurando outro emprego você fica um tempo umas semanas uns dias aí sem emprego desocupado tá certo? então é natural que se apresente um nível pode ser um nível baixinho mas tem um nível de desemprego natural aí dentro de uma economia tá certo? desempregos frutos da busca de trabalho a gente dá o nome de desemprego friccional tá certo? esse desemprego ele resulta justamente do tempo necessário para conciliar trabalhadores com as vagas é o tempo do cara buscar um novo emprego tá claro? pode demorar semanas pode demorar alguns dias mas o desemprego friccional vem dessa busca por um emprego tá? a pessoa enquanto está procurando emprego ela está desocupada está desempregada ela pode demorar uma semana duas semanas para conseguir outro enquanto ela não consegue tem esse tal de desemprego friccional funcionando para ela o que o governo pode fazer para reduzir o desemprego friccional hein? e aí? o que o governo pode fazer para reduzir esse desemprego friccional ou seja para que as pessoas consigam trabalho mais rápido uma vez que elas ficam desempregadas o que vocês acham? o que o governo pode fazer para reduzir esse desemprego friccional ou reduzir o tempo que as pessoas levam para conseguir um novo trabalho aí o que vocês acham? o professor Aichi mandou uma resposta no chat ah deixa eu ver aqui estar sempre oferecendo várias oportunidades como que ela como que o governo faria isso? verdade sobre qual como como que ele ofereceria várias oportunidades para as pessoas alguém já foi no Poupa Tempo aqui em São Paulo lá na Praça da Sé ou em algum outro Poupa Tempo o que que tem lá no Poupa Tempo para as pessoas conseguirem emprego mais rápido? aquelas que ficaram desempregadas vão pedir seguro desemprego? o que que o governo faz para que elas consigam se recolocar de uma maneira mais rápida no mercado? alguém já observou isso lá no Poupa Tempo? o que que o governo pode fazer para reduzir o desemprego friccional? e aí como que o governo ofereceria oportunidades para essas pessoas? que forma? ele não vai oferecer emprego para elas, né? vai lotar a máquina pública de pessoas? não o que que ele vai o que que ele vai fazer? o que que ele faz para ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado? e aí? o que que vocês acham? bom, se você for lá no Poupa Tempo prestar atenção no que que acontece lá o governo pode fazer o seguinte ó ele pode fazer treinamento qualificação atualização do cara fazer um cursinho para o cara ah, você está sem emprego? pô, faz um curso de eletricista aqui ó tem vaga para isso aí no mercado atualização outra coisa que ele pode fazer e ele faz faz uma mini agência de emprego isso existe mesmo tem um monte de gente que pede tem solicitação de vaga de trabalho você vai lá no seguro desemprego ele talvez ele pode te encaminhar para alguma determinada posição em aberto beleza? vai reduzir o desemprego friccional o desemprego friccional ele é mais elevado para pessoas com baixa qualificação tá pessoal? pessoas com alta qualificação e que tenha um bom currículo boa experiência conseguem emprego mais rápido aí tá claro? qualificação é importante então o desemprego friccional vem ele é decorrente da busca de emprego job search busca de emprego tá certo? então o processo pelo qual os trabalhadores procuram encontrar empregos que se adequem a seus gostos e qualificações beleza? então você demora para encontrar emprego aqui contradisse o que eu acabei de falar né trabalhadores mais qualificados demoram a encontrar um emprego mais adequado aqui depende Brasil não é tão assim o Brasil a gente tem uma falta de mão de obra qualificada o problema é só encontrar um salário que te que te que te remunere pela sua qualificação mas poxa se você tem bastante qualificação no Brasil você vai ter um bom emprego tá certo? é a sorte de vocês vocês vão sair bem informados uma das melhores escolas do Brasil vão ter mais facilidade para arrumar emprego e esse desemprego friccional ele é diferente dos demais por quê? porque ele não é causado por um salário acima do equilíbrio lembra que a gente discutiu algumas aulas atrás se eu deixar empregador e força de trabalho negociar talvez chegariam num ponto de equilíbrio aqui opa se eu tiver um salário definido um piso mínimo um salário mínimo definido ou pago acima desse equilíbrio aqui você tem oferta aqui você tem demanda você vai ter mais oferta de trabalho do que demanda você vai ter um excedente de oferta de trabalho então você vai ter um desemprego beleza? tá? esse desemprego ele é diferente porque justamente é o tempo que você demora para achar o emprego certo para você beleza? tudo bem? esse emprego friccional é inevitável a economia sempre está mudando as pessoas sempre estão se recolocando no mercado de trabalho tem pessoas que estão sendo demitidas as pessoas estão pedindo demissão estão mudando de emprego tá claro? tem indústria que sai de uma região para outra criando ou destruindo empregos mudanças setoriais então demora um pouquinho para o cara arrumar um novo emprego e esse é o desemprego friccional tá certo? então o que o governo pode fazer para ajudar na busca de emprego das pessoas? a gente comentou agências públicas de emprego para ajudar a divulgar oportunidades vagas para encaminhar pessoas para determinadas vagas programas públicos de treinamento qualificação mesmo fazer o curso de vai fazer um curso de eletricista de limpeza de pedreiro não sei de chapeiro então vai te requalificar para que você ocupe uma nova posição aí no mercado e seguro desemprego tá certo? para proteger parcialmente a renda aí do trabalhador beleza? então você perdeu o emprego você vai você vai dar entrada se você foi mandado embora você vai dar entrada no seguro desemprego e o governo durante um determinado período de tempo ele vai te pagar uma fração do seu salário com um teto acho que o teto está em 1840 pelo que me falaram é o teto do seguro desemprego mais que isso por mês você não recebe durante um determinado período tá claro? agora qual que é o efeito do seguro desemprego na busca do emprego hein? e aí qual que é todos os países no mundo aí países desenvolvidos né? muitos países desenvolvidos no mundo tem seguro desemprego não é algo ruim não tá certo? não é algo ruim mas qual que é o efeito deles do seguro desemprego na busca do emprego alguém aí já teve que recorrer ao seguro desemprego? como que isso impactou na sua busca de um novo emprego? olha só uma analogia pra vocês vamos supor que um executivo tenha sido mandado embora vamos supor que o salário do executivo seja 30 mil reais por mês você acha que ele vai querer ficar cinco meses parado ganhando 1,800? ou você acha que ele vai querer arrumar outro emprego que ele ganhe algo perto de 30 mil e aí o que vocês acham? lembrando que se você arrumar outro emprego o seguro desemprego você não recebe mais mas o que vocês acham? um executivo ganhando 30 mil vai ficar feliz ganhando 1,800 durante um determinado período de tempo pra ficar em casa? o que vocês acham? e aí pessoal? não vai não vai esse cara vai tentar se recolocar rapidinho ele vai ficar pilhado pra arrumar um outro emprego o seguro desemprego pra ele é irrelevante agora pensa numa pessoa mais humilde que é o Brasil de verdade a pessoa que ganha 1,500 reais o seguro desemprego dele vai ser menor vou chutar aqui um valor de seguro desemprego pra esse cara vamos supor que esse cara receba mil de seguro desemprego poxa aí faz a diferença na busca de trabalho certo? o que acontece com o seguro desemprego? talvez esse seguro desemprego ele vai arrumar um trabalho não formal durante o recebimento do seguro desemprego pra acumular renda se ele arrumar um trabalho formal ele perde o seguro desemprego então o que o cara pode fazer? vou trabalhar não registrado até o período que eu vou ficar recebendo seguro desemprego depois você me registra e aí beleza tá certo? o seguro desemprego ele amplia o intervalo de tempo em que se busca trabalho porque ele dá uma segurança pra esse tipo de trabalhador pra puxa vai com calma meu amigo pensa bem vê se você tem tempo pra conseguir um trabalho que seja adequado pra você as suas capacidades tô te garantindo aqui uma renda mensal pra você não ficar desabonado então vai decide com calma tá certo? então no curto prazo ele não a palavra desencorajar parece que é pejorativo mas ele te dá um conforto ele te dá uma segurança pra você procurar trabalho tá certo? por esse motivo o seguro desemprego ele vai aumentar a probabilidade do trabalhador encontrar um emprego mais adequado às suas características tranquilo? beleza? e o que é o desemprego estrutural? desemprego estrutural é aquele desemprego que ocorre por conta de mudanças estruturais em alguns setores da economia que eliminam empregos e esses empregos não voltam do jeito que eles eram antes certo? então você destruiu eliminou empregos em função de algum choque de alguma mudança estrutural em um determinado setor e esse emprego não e simultaneamente você não criou novos empregos pra repor esses caras em outros setores tá claro? é um descasamento entre oferta e demanda por trabalho exemplo clássico de desemprego estrutural é substituição da mão de obra humana por máquinas e aí o que você faz com a galera que foi substituída por máquinas? onde que eles vão trabalhar? vai demorar quanto tempo pra esse cara que foi substituído pelas máquinas voltar ao mercado de trabalho? tá certo? muitos economistas atribuem ao desemprego estrutural uma parte relevante da explicação para o desemprego de longo prazo por períodos mais longos de desemprego beleza? e lembre-se da aula que a gente teve se eu tenho um salário acima de um ponto de equilíbrio aqui o efeito colateral disso é um determinado nível de desemprego pelo amor de Deus não confundam as coisas não estamos argumentando que um salário mínimo é ruim aqui a gente tem oferta aqui a gente tem demanda pelo amor de Deus não é isso salário mínimo é necessário a gente precisa de um salário mínimo para evitar distorções para proporcionar uma qualidade de vida um padrão de vida mínimo para o trabalhador não vamos entrar nesse mérito tudo bem? o ponto é que se houver um salário mínimo acima de um ponto de equilíbrio que seria atingido pela negociação entre as partes você pode gerar um dos efeitos adversos disso é um pouco de desemprego quer ver uma historinha para ilustrar isso se não ficou claro para vocês? eu estava até podia trazer aqui para a aula mas eu estava vendo aquele seriado Todo Mundo Odeia o Cris conhece esse seriado? é Todo Mundo Odeia o Cris que chama do garotinho que que tem o Július o pai lá que é muquirana é engraçado para caramba o que acontece? o garoto trabalha numa vendinha não trabalha numa vendinha? alguém vê esse seriado? ou alguém já viu esse seriado? sim, eu espero ele trabalha numa vendinha lá e ele ganha na vendinha esse capítulo é muito bom ele trabalha ganhando opa ele trabalha na vendinha e ganha 3 dólares por hora trabalhada certo? e está feliz está de boa está contente é bem tratado pelo dono da vendinha do mercadinho da grocery que a gente chama e está de boa aí o Senado norte-americano o Congresso norte-americano aprova um salário mínimo de 3,33 por hora ou 3,35 por hora e o Cris ele vê essa notícia no jornal certo? então ele pega o jornal e vai falar com o dono da vendinha eu esqueci o nome do dono da vendinha TED alguma coisa assim o dono da vendinha olha aqui eu não posso estar ganhando de acordo com a lei norte-americana mais 3 3 dólares por hora você tem que me pagar 3,35 por hora o que o dono da vendinha fala para ele fala Cris eu gosto muito de você gosto muito do seu trabalho mas eu não consigo e não vou te pagar 3,35 por hora o que o Cris faz? ele pede as contas ele sai da vendinha e vai trabalhar num restaurante chinês só que num restaurante chinês ele vai ganhar o salário mínimo vai ser registrado vai ter um monte de desconto no salário vai trabalhar demais ali e aí ele acaba no final do episódio ele acaba voltando para a vendinha do TED e acaba aceitando ganhar 3 reais por hora e fica de boa de novo tá certo? então fazendo essa contando essa anedota para vocês é o que acontece mesmo quando você sobe o salário mínimo o que acontece em pesquisas que indicam isso a subir um pouco o salário mínimo acontece que um efeito colateral é que você pode aumentar um pouquinho o desemprego principalmente entre jovens com pouca qualificação pode ter gente não querendo pagar o salário mínimo para essa pessoa ele acaba perdendo emprego o que essa pessoa vai fazer? vai trabalhar igual o Cris informal beleza? pelo amor de Deus salário mínimo é necessário por favor não vamos confundir as coisas é só um efeito econômico de você estabelecer um salário acima de um ponto de equilíbrio por favor sem confundir as coisas outra coisa que colabora para ter um salário acima de um ponto de equilíbrio é a atuação dos sindicatos os sindicatos tem várias conquistas que veio com os sindicatos então nas negociações sindicato e empresa eles acabam negociando salários aumento de salários de fato bons para o trabalhador tudo bem? então você pode colocar um salário acima de um potencial ponto de equilíbrio você pode gerar desemprego tanto é que em regiões que tem sindicatos muito fortes as empresas tendem a sair para pagar um salário mais baixo então sindicatos pode justificar um salário um pouco mais elevado em uma determinada região um pouquinho de efeito colateral que você tem sobre isso é desemprego mas enfim não é algo ruim é só um efeito potencial econômico e as próprias empresas elas podem pagar um salário a mais para o trabalhador por alguns motivos tem razões para fazer isso seja para motivar seja para reter talentos enfim tá certo? então o salário mínimo a gente já viu vamos supor que aqui a gente tenha um ponto de equilíbrio de mercado entre demanda por trabalho e oferta de trabalho se você estabelecer um salário mínimo acima desse ponto de equilíbrio você vai ter quantidade ofertada maior que a quantidade demandada gerando portanto a mão de obra excedente que a gente dá o nome de desemprego é um efeito colateral pelo amor de Deus não confundo as coisas salário mínimo é importante precisamos ter salário mínimo nosso salário mínimo deveria ser inclusive maior certo? então sindicatos e negociação coletiva então os sindicatos por negociação tem várias conquistas que os sindicatos conseguiram no decorrer da nossa história para os trabalhadores vocês sabem melhor que eu então por negociação coletiva eles conseguem podem conseguir um salário acima do que seria um ponto de equilíbrio vamos dizer assim tá certo? um dos instrumentos que eles podem usar também caso eles não cheguem a um acordo quanto salário e outros pontos é a greve certo? a greve ela melhora a situação de alguns empregados aqueles que fazem parte do sindicato e outros talvez não fiquem tão felizes com greves tá? beleza? bem? então prós e contras da atuação dos sindicatos né? então críticos aos sindicatos argumentam que os sindicatos levam a uma alocação ineficiente de recursos e de mão de obra portanto tá? eles vão estabelecer salários acima do que deveria ser acima de um nível de concorrência e reduzem a capacidade de emprego numa determinada região esse é o ponto crítico os defensores falam não, cara super importante os sindicatos representam o antídoto necessário ao poder de mercado das empresas então tem quando o empregador tem muito mais poder na negociação do que o empregado aí os sindicatos podem atuar pra reduzir pra ser um antídoto a esse poder de barganha excessivo e pra trazer um salário mais justo então prós e contras aí da atuação dos sindicatos o problema principal no Brasil e aí é a minha opinião não é nem esse o problema no Brasil é que a gente só tem 17 mil sindicatos registrados isso em agosto de 2018 desses 17 mil sindicatos registrados mais ou menos 5 mil são patronais 12 mil de empregados mesmo associação de classe tá certo 17 mil sindicatos registrados gente é muita coisa o Brasil o Brasil inteiro tem mais ou menos 5 mil e 600 municípios então você tem três vezes mais presidentes de sindicatos do que prefeitos no Brasil certo é um fato da vida beleza tranquilo é assim em outros países claro que não é muito sindicato que a gente tem no Brasil muito sindicato no Brasil você tem sindicato dos sindicalistas certo você tem sindicato pra qualquer coisa acho que a China tem mais sindicatos que o Brasil e acho que é só não sei tem que dar uma olhada mas professor o Brasil é um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento no qual os trabalhadores precisam de proteção super verdade mas não é o mesmo caso do Chile não é o mesmo caso da Argentina não é o mesmo caso de outros países em desenvolvimento também o Chile tem bastante sindicato também o Chile pelo tamanho dele ele tem muitos sindicatos tem 10 mil sindicatos Argentina 100 Reino Unido 168 Dinamarca 164 e assim vai o Brasil tem muitos sindicatos pessoal e por que vocês acham que o Brasil tem muitos sindicatos o que vocês acham ou vocês acham que está adequado o Brasil ter 17 mil sindicatos o que vocês acham qual a opinião de vocês acho que é porque poucos deles são muito eficientes a maioria não são então eu concordo com você tem bons sindicatos e tem sindicatos que não são não não te representam vamos dizer assim isso aqui não me representa e por que que eles são criados se não te representa se não tem uma boa representatividade se é verdade isso que você está falando é um julgamento nosso mas por que que eles são criados por que que tem tanto patronal quanto de de não patronal né de trabalhadores quando você vai montar uma empresinha você tem sindicato patronal aí tem que pagar para eles também então você tem mais ou menos 11 mil de trabalhadores 5 mil patronais 16, 17 mil registrados por que que tem tanto sindicato assim hein por que que a galera cria criou tanto sindicato no Brasil por que que vocês acham qual o motivo o que que vocês acham alguns sindicatos são muito fortes outros sindicatos não são tão fortes como vocês comentaram acho que por que tem tanto sindicato hein registrado o que que vocês acham e aí pessoal o que que vocês acham é fácil criar um sindicato por conta disso ah mas se fosse fácil você faria um negócio fácil porque é fácil não sei se é fácil na verdade eu não tenho tanto conhecimento qual que é o procedimento burocrático para você registrar um sindicato certo mas se daria o trabalho de registrar um sindicato só por registrar porque é fácil por que que você poderia fazer um sindicato dos estudantes da escola XYZ sei lá por que que sindicato dos estagiários pronto por que que você faria isso sabendo que você não vai ter tanta representatividade assim o que que você acha que está motivando ou que motivou historicamente essa 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 criação de 17 mil sindicatos deve ter algum incentivo não deve é grana antigamente até 2017 tinha a obrigatoriedade de um chamado imposto sindical além disso você está registrado no sindicato você contribuía para o sindicato com dois dias de trabalho descontado a sua folha ah não quero que seja descontado aí você vai ter que sim caminhar até o sindicato e pedir para não ser descontado dois dias de trabalho da sua folha tá mas essa obrigatoriedade do imposto sindical foi extinta em 2017 tá certo olha quanto que tinha sido arrecadado de imposto sindical em 2017 no ano da extinção 3.6 bilhões de reais obrigatoriedade do imposto sindical tá certo esse número caiu porque acabou a obrigatoriedade do pagamento desse imposto esse número que era 3.6 bilhões caiu para 128 milhões em 2019 esse número passa de 3.6 bilhões para 128,3 milhões grana né grana tem vantagem de você abrir um sindicato vantagens financeiras certo deixa eu fazer uma continha vou dividir 3.6 bi fazer uma média aqui ó quanto cada sindicato estaria recebendo em média uma média média é média tá tem problemas com média mas vamos ver 3.6 bilhões então aqui mil milhão e bilhão dividido por 17 mil sindicatos vamos ver quanto que dá para cada um em média por ano vamos ver se é pouca grana ou muita grana fazendo uma média obviamente tem sindicato que recebe mais que outros 3.6 1.2.3 bilhões 1.2.3 eita nem tem zero aqui dividido por 7 vezes 10 dá para cada um em média acho que é isso deixa eu pegar cortar 3 zeros aqui cortar 3 zeros aqui para caber na calculadora 3.600.000 dividido por 17 dá em média por ano para cada um 211.800 na média na média tem sindicato que vai receber mais tem sindicato que vai receber menos tem sindicato que vai receber bem mais tem sindicato que vai receber bem menos tá certo? beleza? e por que uma empresa pagaria mais salário um salário mais alto que o de mercado para um determinado trabalhador? bom tem alguns motivos que justificam isso né? uma empresa pagar um salário mais alto que o mercado ou que um potencial salário de equilíbrio primeiro o argumento de saúde do trabalhador certo? por exemplo trabalhadores mais bem pagos tem uma dieta melhor que são mais saudáveis que são mais produtivos estão mais motivados tá claro? quer ver um exemplo? exemplo aqui ó quando você assina contrato de trabalho com uma determinada instituição e a instituição é chique exige um certo padrão de comportamento e de elegância você vai receber o que a gente chama de signing bônus vai receber um cheque dinheiro depois na sua conta corrente pra que serve esse bônus? então por você ter assinado o contrato por isso que diz o nome signing assinatura bônus bônus de assinatura pra você ter fechado o contrato com aquela empresa aquela empresa vai lá e vai te pagar uma grana por quê? é pra você ir beber e comemorar com seus amigos? o que você vai fazer com essa grana aqui? que eles vão te pagar o que vocês acham? o que deveria ser feito com esse dinheiro aqui? comprar roupa de trabalho? é isso cuidar de você investir em você se você sente que você precisa se requalificar pô faz um cursinho mas esse dinheiro principalmente é pra você comprar roupa tem que se arrumar tá elegante então os rapazes comprar um terninho bonito bem cortado as meninas também tem que tá elegante tem que investir em você tá certo? outro motivo para as empresas pagarem um salário acima da média ou acima de um ponto de equilíbrio é pra reduzir a rotatividade do trabalhador certo? trabalhadores mais bem pagos tem menor chance de procurar outro emprego que talvez não encontrem o mesmo salário trabalhadores recebem mais um salário mais alto se esforçam mais estão mais motivados tudo bem? e a própria qualidade do trabalho né? você vai pagar um salário mais alto você vai atrair trabalhadores melhores salários maiores atraem trabalhadores mais eficientes tudo bem? pelo fato de vocês estarem aonde estão vocês já estão dentro de uma bolha vocês vão já sair ganhando bem tá certo? pelo motivo da sua qualificação se você quer criar empregos num país o que você tem que fazer pra criar empregos num país? e aí? se você fosse o governante quer criar emprego o que você tem que fazer com o seu país? bem genérico sem falar coisas específicas o que você acha que a gente poderia fazer pra estimular a criação de emprego numa determinada economia conhecimento tecnologia conhecimento qualificação educação certo? você ter as contas públicas certinhas pra conseguir investir pra ter dinheiro pra investir pra fazer com que o seu país cresça que a infraestrutura melhore que os investidores os empresários consigam criar novos empregos consigam crescer tenham demanda tá certo? quer ver outra coisa no Brasil que acaba prejudicando antes da gente encerrar a criação de emprego alguém aqui emprega? alguém? alguém já pagou o salário pra alguém? aqui? vamos pegar uma empresa você é registrado numa empresa não como estagiário mas como efetivo e o seu salário vamos supor que seja de 3 mil reais então você recebe 3 mil reais por mês líquido certo? então quando vocês estiverem recém-formados vocês vão ganhar entre 3 e 4 mil reais líquido por mês certo? bom quanto que sai do bolso do empresário pra você receber 3 mil reais por mês? hoje no Brasil o que vocês acham? pra você receber no seu bolso na sua conta corrente 3 pau por mês quanto que sai por mês do bolso do empresário mais ou menos? quase o dobro pra você receber isso o empresário tem que gastar quase o dobro vai, bobô não vou botar 5,800 poucos benefícios aqui certo? essa diferença em cargos óbvio que desestimula a criação de emprego beleza? tranquilo? alguma dúvida aí sobre emprego como que mede o que é o que não é taxa de desemprego tranquilo pessoal? tudo certo? podemos fazer intervalo voltamos em 15 minutos? então nos vemos em 15 minutos